Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido. Você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. Tá com muito tempo que eu não trago vídeo com o facecam, porque eu faço muita zoeira aqui, muita marmota. Tenho muitos cestos aí na facecam, mas se a galera tá pedindo, nós tá trazendo, não é maluco? Eita porra, o time já comeu o meio ali. E tá aqui, ele troca ou não troca. E eu já pulei. Ih, cara aí, tentei cair, mas não foi. Foi, mas não foi. Cadê? Opa! Ah, HS, cara. Isso que é de fato. HS, HS, HS. Ah, não. Ah, HS, não, não. Agora é pra valer. Vamos pegar um HS aqui, um HS. Vai, mete a cara tu aí primeiro. Vai que tu morre, né? Se tu morreu, eu não vou, vai. Uh! Vem, vem monstro. Ui! Toma. Toma, economizando bala. Toma, economizando bala. Toma, economizando bala. Eita. Iiii! Ha! Pra boca, menino, que o modo HS aqui tá, ó, fazendo efeito, porra. Nós estamos fazendo intensivo aí, modo HS, que nós tava muito lixo, cara. Meu Deus. Bora, 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 time. Bora, bora bombear, bora bombear, bora bombear. Vai bombear, bombear. Granada! Tem nego marcando ali. Opa! Ah! Ah, os caras já mataram, velho. Tirei nada. Não é um susto. Ó, tá limpo, amiguinho. Ó, tá limpo. Entra a ar. Praça. Praça 1. Eita, dentro do ar já estuprou o time. Olha o cara ali, dando a cara. Boa, moleque. O ar tá comendo o solto. Meu Deus, velho. O time começou a chorar é porque vai dar merda. É conhecido. O time começou a chorar, deu merda. Perdemos. Eu vou smoker ali o meio e vou dar uma olhada aqui na ponte. Oh, na ponte, ó. Na rampa. Vem. Isso. Olha, ele ainda pegou o cara, velho. Pegou o cara, mano. Meu Deus. Vem time, vem time, vem time, vem B time, vem B time. Vou ficar marcando. Tem dentro do ar. Ah, meu Deus, velho. É sério isso? O cara tá... O cara tá onde? Beleza. Olhei ali, tá limpo. Vamos olhar pra cá. Olha que o cara tenha plantado pra mim, né? Se ele não plantou pra mim... Caralho, moleque. What the fuck? Agora fodeu, cara. Meu Deus, mano. Avisa. Os caras... Olha. Lixo. Meu Deus do céu. Tô de alpe. O cara ainda quer reclamar de mim, cara. O cara ainda quer reclamar de mim. Morre, não. Avisa que tá plantado atrás. Os caras têm síndrome. A culpa não é minha, não, tio. Vai, agora me quebra, filho. Mete a cara aí, vai. Mete a cara nessa porta aí, vai. Meu Deus, velho. Vai ver isso só pra... Só pra chorar, mano. Dá raiva desses caras, mano. Feitar salvo é meu ovo, mano. Bombe B, entendido. Tá bom, cara. Repórter. Tá porra. Vem, amigão. Mete a cara. Ô, louco. Ah, o cara pescou da base, velho. E o cara tá indo só. Os caras não... Os caras não... Sei não, viu, mano. Dá raiva disso. Vai cair, bebê. Aí, é nosso. É nosso, moleque. É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. Vai, 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 vai. Que eu te dou cover. Ih, deu ruim. Errei. Ah, o moleque já tava aí, velho. Eita, time. Tá bom, time. Tá bom, time. Bora, time. Bora, time. Bora. Confia no pai. Confia no pai eterno. Eu não vou dar aquele mole de aparecer aqui com a... Sem arma na mão, não. Eu vou chegar aqui chutando o ovo do cara. Vai, desce daí. Opa. Ah, porra. O moleque deu aquela teletransportada. Ih, errei. Errei tudo. Valeu, amigão. Ruxa, mas não ruxa, vai. Isso aí, ruxa. Marcou de fora? Marcou de fora? Não! 70, 70, 70, 70. Boa! Tá B isso. Esse tá B. É de vocês. De vocês. O round. Porra, velho. Se esses caras entregar aí, é pra se fuder mesmo. Esse Black não sei o que aí só faz chorar, velho. Mas eu matou três, não sei como. Boa! Nunca critiquei. Black o melhor do game. Black o melhor do game. Isso aí, pô. Vamos lá, vamos lá. Tudo pronto, time? Tudo pronto, time? Tá tudo pronto, time? Bora lá de novo, time? Tô com C4. C4 é GG. Mito do... Ó, 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 ó. Não é assim não, amiguinho. Não é assim não, amiguinho. Vai ter a cara aí, amigão. Deixa a cara aí, amigão. Ah, meu Deus, cara. O cara deixou passar, velho. Que raiva, mano. Esse cara, mano. Ele tava rushado comigo, voltou, mano. Me deixou sol, o cara me pegou costa. Olha o outro. Ai, meu Deus, cara. Diamante tá parecendo prata 6, cara. Olha, vai tomar. Missão mal-sucedida. Como a risk levou essa? Tá ou sem time. Vamos lá, vamos... Vamos jogar o... Vamos jogar individual. Vamos jogar individual. Tá bom. Vamos jogar individual. Seu jeito. Ai, velho. Que merda que eu fiz, cara. Não, não é assim não, meu chapa. Opa. Jogou ali, vai dar a cara. Conhecido. Jogou ali, vai dar a cara. Eu não. Filha da puta. Se eu errar minha teoria. Que, 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 que. Vai com a C4, cara. Rushou todo mundo. Meu Deus, mano. Ah, valeu. Corre, corre, Berg. Corre, Berg. Aê. Que mira cavala, moleque. Caralho, vai dar ruim. Ei, toma C4 aqui. Toma C4 aqui. Toma C4 aqui, amigão. Amigão, leva C4 aí, cara. Ui, caralho. Ó, o cara rushou o A. Uai. Respeita, pô. Tu vai pra onde? Vai B, cara. Vai B, time. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Deixou o cara morrer só, mano. O time é todo, todo lepra, leprozoide. Vai, mete a cara aí. Pelo menos mata mais um. Tá de uau, viu? Ué. Ai, cara. Tá o... É foda. Vou pegar meio aqui. Opa. O moleque tá aqui. O moleque tá aqui. Ops. Sou o primo dele, foda-se. Eita, cuzão. Mete a cara aí. Mete a cara aí. Tava aí. Ah, moleque. Ganhamos, ganhamos. 16 a 5, porra. É nóis. Olha o quanto que sobe. Sim, ó. Só o cabelinho de sapo, tá? Osso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se vocês gostam, né? De me ver assim tão lindo, né? Vocês ficam desconcentrados assistindo o vídeo e tal. Mas, é uma forma... Antigamente eu fazia vídeo assim, eu parei de fazer. Mas, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Eu acho que é meio engraçado você ver a reação da pessoa quando tá jogando. Mas é nóis. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like aí se você gostou. Valeu. Fui.